Tu não vai aguentar a pomba gira, tu não vai aguentar porque o sangue de Jesus vai te queimar E vai te queimar que tu não vai resistir, agora queima! Eu tô achando que a pomba gira se converteu, porque na igreja só dá pomba gira, só tem pomba gira Só desce a pomba gira, se a mulher trai o marido, de quem é a culpa? Da pomba gira Se a mulher anda de saia de short curto, de quem é a culpa? É da pomba gira Tudo é na conta da pomba gira Esse vídeo é uma pesquisa, produção, edição e apresentação de Visconde Na minha frente aqui, na frente do altar, os mãos pra trás Vem aqui pomba gira, vem, vem pomba gira Com as mãos pra trás aqui na frente do altar Vem pomba gira do inferno, vem pomba gira do inferno, vai Com as mãos pra frente aqui na minha frente Com as mãos pra trás aqui na minha frente, ou seja Fica bom bem atrás aqui, ó Pomba gira do inferno Atire o cabelo dela pra trás, meu pomba gira Em nome de Jesus agora Pomba gira do inferno Que estava sob a família dela Já vem de família, pomba gira Agora tu não vai aguentar, pomba gira Tu não vai aguentar Porque o sangue de Jesus vai te queimar E vai te queimar que tu não vai resistir Agora, queima! Shhh In nome de Jesus eles vão esquecer E não vai aguentar